Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou Marlene Aguiar. No vídeo de hoje vamos falar da calça legging. Como ter um look estiloso, um look chique, com a calça legging, sem ter a cara de academia? Primeiro passo, devemos escolher qual é o tecido dessa calça legging? Porque mesmo sendo de cor escura, que na maioria das vezes a gente sempre escolhe a cor preta, que também está liberada a cor marrom café, vamos trazê-la para jogo. Devemos escolher uma calça legging de um tecido estruturado, um tecido mais firme, um tecido com menos brilho, um tecido com menos lycra, porque quanto mais lycra e mais brilho tiver, quanto mais elastano tiver, mais cara de academia ela terá. Então vamos escolher, vamos ficar atentas, vamos ficar atentas ao tecido da calça legging, porque mesmo sendo de uma cor escura, mesmo sendo ela da cor preta ou na cor marrom café, dependendo do tecido ao qual ela foi confeccionada, ela pode trazer uma transparência e não fica um look legal. Para termos um look lindo, um look estiloso, um look fashion com a calça legging, devemos analisar o tecido, escolher um tecido mais estruturado, um tecido mais firme, um tecido com menos elastano. Devemos optar por blusas ou camisas mais larguinhas, mais compridinhas, um comprimento que cobre o bumbum. Você pode usar uma camisa jeans, uma camisa branca, mais compridinha, mas você pode também usar a calça legging com uma blusa justinha, um tricô de gola alta, uma malha mais justinha. No caso da blusa justinha, com a calça legging, faça o uso de uma terceira peça, como um colete alongado ou um blazer alongado, uma parca ou um casaco trendcoat, uma blusa de moletom larguinha. Em cima da camisa, como sobreposição, fica um look lindo. A calça legging é uma peça muito confortável. Se a gente for analisar, a gente acaba querendo usar a calça legging todos os dias, a semana inteira. Mas a calça legging é uma peça muito informal, então ela não deve ser levada aos ambientes formais. E os calçados para usar com a calça legging, você pode usar uma bota de cano curto, uma bota de cano longo ao verdeni, você pode usar uma bota montaria, você pode usar com tênis, só não dá para trazer a rasteirinha para usar com a calça legging, preta. Por exemplo, a calça legging preta usa uma bota preta curta ou longa e uma blusa, uma blusinha justa preta, fica um look lindo e você joga a terceira peça, né? A terceira peça que você gostar mais, seja o colete, o blazer, uma parca, um casaco. Vai ficar um look muito lindo, um look chique com a calça legging. Você pode arrematar com um lenço amarrado no pescoço ou um max brinco ou um colar chamativo, você vai ficar super confortável, né? Com um look super confortável, estilosa e chique. Meninas, esse vídeo são dicas para aquelas que querem usar a calça legging formando looks legais, looks estilosos. Que, na verdade, o vale é o bom senso, a gente pode usar o que quiser. Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Dá o seu joinha. Inscreva-se no meu canal, caso ainda você não esteja inscrito. Compartilhe esse vídeo com as amigas, com as primas, com as cunhadas, com as colegas de trabalho. Ative o sininho para receber os próximos vídeos em primeira mão. E até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau!